Olha o Sfera do Piseiro chegando menino E o nome de Pé e a Produções Cababões Chorados CDs Destourados E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo bebo Olha que a festa continua na frente do baridão A galera é curtida dizendo não para não A festa continua na frente do baridão Desce o bisque, desce o relo na frente do baridão E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo bebo Olha que a festa continua na frente do baridão A galera continua dizendo não para não A festa continua na frente do baridão Desce o bisque, desce o relo na frente do baridão E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo bebo E essa banda aqui é bomba pra tocar forró E a galera tá dançando fazendo piseiro Os camanque é porrozeiro, bebe num gogão E quando amanhece o dia todo mundo vê-lo Ei, tô batendo, ó menino, isso é o céu na do piseiro Diretamente carnaval, se arrapa, todo o Brasil Bora balançar, isso é o céu na do piseiro Em nome de Peinha Produções em São Paulo Bora balançar, vim dançar, vem Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é quem se faz, é quem se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tão espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, te falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei onde que eu errei Engravar Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois é quem se faz, é quem se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela Tá na notícia que ela tão espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Só liguei pra perguntar Se foi divertido, me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, te falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei E onde que eu errei Engravar MJ de história E o meu parceiro Bonelzinho e Carnaval Bora, Val Moraes Cabeça Produções Bora, meu parceiro Dinézão Paredão do Focadinho Cara, moral Breno Cedez Original Esse é o cara Show! Chegou no mais um N, meninos Alceada do pisão Meu parceiro Vito Cedez O gerador de sucesso Meu papo Rob Divulgações Mara, Luca Divulgações O maraví que gera em rua Tamo junto, meu patrão Ô, vida boa Essa aqui é a minha É top de linha Não tem coisa melhor Ô, vida boa Essa de solteiro É o ano inteiro Dançando porró Ô, vida boa Essa aqui é a minha É top de linha É top de linha Não tem coisa melhor Ô, vida boa Essa de solteiro É o ano inteiro Dançando porró E tá ligado Na zoeira É só a alegria Uma semana inteira FDS Filho do dia Que no dia tá lindo É o ano inteiro Eu tô pegando Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo Nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Bora tomar uma Que o dia tá lindo Eu tô solteiro Eu tô pegando Esse é meu lema Nem sofrendo Nem amando Eu tô solteiro Eu tô sorrindo Bora tomar uma Que o dia tá lindo Porra, menino Esfera do piseiro Dança em mim da cordeão Lezinho da seca Johnson na percurso, menino Tiago do triângulo Lezinho da seca Lezinho da seca Produções Bora balançar, menino Ô, partida boa Eita, menino Dia 7 de julho Bateu os caras do piseiro No parque Asa Branca Batalha Domingos Moral Ô, me tá ligado Estão os caras do piseiro Fazendo o melhor Não, a galera Curte o barulhão E no ará vai ter esquenta E depois a cavalgada Mas a barra continua Com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta Se for vaqueira da estrada Porque é festa de vaqueiro Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu, pois era o boi Tem paredão, tem vaqueiro Campeão, paquerando Namorando e tomando Muita caixão O paredão já tá ligado E a cerveja geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha Que hoje vai ter piseiro E vai ser top de linha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha O paredão já tá ligado E a cerveja geladinha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha Que hoje vai ter piseiro E vai ter top de linha Chama a vaqueirinha Chama a vaqueirinha E no Aras vai ter esqueta e depois a cavalgada Mas a parra continua com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueira da estrada Porque é festa de vaqueira Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem boiada caindo na faixa Tem um juiz fazendo o que ama Dizendo valeu, pois era o boi Tem paredão, tem vaqueiro, campeão Paquerando, namorando Vai! No paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Que hoje vai ter piseiro e vai ter sorte de linha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha A cerveja tá ligada, vai, vai Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Vai! Vai, 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 vai Que hoje vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a vaqueirinha, chama a vaqueirinha Chegando mais um aí menino Mas o meu pai é fazendeiro É mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero Solta a norrinha que o cavalo é ligeiro E solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero Porque eu faço medo O meu pai é fazendeiro É mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero E solta a norrinha que o cavalo é ligeiro E solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero O meu cavalo é top, é o rei da vaqueirada e coronou O meu cavalo é top, é o rei da vaqueirada e coronou O rei da mulherada Eu e meu cavalo é um do gosto diferente Ele derruba o boi e eu derruba o rei Eu e meu cavalo é um do gosto diferente Ele derruba o boi e eu derruba o rei O meu pai é fazendeiro, é mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o vaqueiro é mulherero E solta a norrinha que o cavalo é ligeiro E solta a mulherada que o cavalo Sacode essa aí meu patrão, tô indo a boca do cego Bora Thalita, bora Maria Clara, bora Pedro Henrique, bora Alivanha Sacode essa aí meu patrão, espere divulgações É pra seu clota, tamo junto Olha que o meu cavalo é top, é o rei da vaqueirada e coronou O rei da mulherada O meu cavalo é top, é o rei da vaqueirada e coronou O rei da mulherada Eu e meu cavalo é um do gosto diferente Ele derruba o boi e eu derruba o rei Eu e meu cavalo é um do gosto diferente Ele derruba o boi e eu derruba o rei O meu pai é fazendeiro, é mito da corona, mas eu nasci pra ser vaqueiro Solta a mulherada que o raqueiro é mulhereiro E solta na vinheta o cavalo é ligeiro E solta a mulherada que o raqueiro é mulhereiro O meu pai é paz inteiro, é 20 da corona, mas eu nasci Solta a mulherada que o raqueiro é mulhereiro E solta a mulherada que o raqueiro é morrozeiro Olha o meu peru aí, essa é pra tocar no paredão Chapoli Ou mais toca de Pedro II, bora Daniel Ou faz a dança do peru Faz a dança do peru Dia 30 de junho, Deus fera do piseiro Em Caraíbas, Boa Vista, Castelo do Piauí Bora meu patrão Barbosa Bora Bruno César, a vida e segurança Seus fera do piseiro ainda sabe É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É o novo hit lá do oriente E pra você eu vou ensinar É uma dança sensual Abra o seu espaço, desce e namora Mitando o Michael Jackson, fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Se era do piseiro, novo reggaeton Agora vem comigo pra gulululu Apresento pra você a dança do peru Ou faz a dança do peru Faz a dança do peru Ou faz a dança do peru Ou faz a dança do peru Esse é o sfera do piseiro De carnaval será pra todo o Brasil Em nome de Peirinha Produções em São Paulo Pousado a Bela Vista, meu parceiro Edmilson Bora balançar E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Sfera do piseiro, novo reggaeton Agora vem comigo pra gululu Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Do peru E o peru Olha o meu peru aí, velho Sfera do piseiro Pra toda moçada dança do peru Ao vivo Vai CD's estombrados Tudo cera do piseiro É o novo hit que tá pegando A novinha inteligente A novinha inteligente apentou como se faz Já tomou de piseiro agora vai tomar de trás Repina e vai Repina e vai E a novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Pô, canelzinho das teclas Que docinha é essa que o papai te ensinou Encarcar de frente e volta fazendo amor Encarcar de frente e volta fazendo amor Mas que docinha é essa que o papai te ensinou Que docinha é essa que o papai te ensinou Encarcar de frente e volta fazendo amor Encarcar de frente e volta fazendo amor A novinha inteligente aprendeu como se faz Já tomou de terça agora, vai tomar A novinha inteligente aprendeu como se faz Já tomou de terça agora, vai tomar Repina e vai, repina e vai A novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Repina e vai, repina e vai A novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Empina e vai, empina e vai A novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Empina e vai, empina e vai A novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Socorro menino Francisco Aleveira, gravações É pra palcar o seu paredão, para dimensão, dimensão Ô sucesso bom Vai jubaqueira, bora lá isso do gato gatinha Bora lana do gato Ei, mulher boa, vem dançar Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Mercadinho JB Em Carnaval é o famoso Cício Rossa É o patrocinador dos velhos do piseiro Bora Sabrina Bora Marisa Bora meu parceiro Nandinho Bora Dirlei Bora Jorge Luiz Bora meu parceiro Salles Olha vaqueiro que é vaqueiro Bebe e dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista Derrubar o boi no chão Pra ir no piseira a noite inteira no salão Vaqueiro que é vaqueiro Bebe e dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista Derrubar o boi no chão Caio no piseiro a noite inteira no salão E desce mais uma gelada Que agora eu cheguei Acelero o boi na faixa Que a bebida hoje é de graça Eu sou da vaquejada Me danço de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Eu sou da vaquejada Me danço de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Vai lá vaqueiro que é vaqueiro Bebe e dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista Derrubar o boi no chão Caio no piseiro a noite inteira no salão Vaqueiro que é vaqueiro Bebe e dança todo dia Forró e vaqueja até alegria Tem que ser fera na pista Derrubar o boi no chão Caio no piseiro a noite inteira no salão E desce mais uma gelada Que agora eu cheguei E acelero o boi na faixa Que a bebida hoje é de graça Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Eu sou da vaquejada E gosto de curtir com a mulherada O cara pode ter dinheiro Mas ela gosta da pegada do vaqueiro Bora meu parceiro de leição Paredão do Fogadinha aí com nós Galera de carnaval Galera dos paredões Estoura aí véi Sucesso nosso Bora bem em produções Pousada Mela Vista Meu parceiro Edmil Estamos juntos Olha que eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró Começo de mantê-lo Eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró Começo de mantê-lo Eu tô doidão Levo tanta multidão Eu tô virado bicho Aqui no meio do salão Depois do forrozinho Carrego lá pro mato Lá no motel calangue Eu vou fazer aquele amasso Depois volto pro baile Já cabe no piseiro Não tem coisa melhor E meu pão é de solteiro Vamos tomar um whisky Amarelo e com gelo Depois eu vou dançar Na pegada do vaqueiro Olha que eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró Começo de mantê-lo Eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar É na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar Na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró Começo menino Meu patrão O baile do vaqueiro Galera de carnaval Bora, meu Deus do vaqueiro Bora, Pedro Henrique Bora, Maria Clara Bora, Maria Bora, Maria Bora, Tarcísio É o seu Tarcísio Bora, Db Roda que eu tô doidão, levantando a multidão Eu tô virado bicho aqui no meio do salão Depois do forrozinho, carrego lá com o mato Lá no motel galã que eu vou fazer aquele amasso Depois volto pro baile, me acabo no piseiro Não tem coisa melhor, vida bom é de solteiro Vamos tomar um bisque amarelo e com gelo Depois eu vou dançar na pegada do vaqueiro Roda que eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de manteiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Eu gosto de dançar na pegada do vaqueiro Quando eu caio no forró, começo de manteiro Sacola dessa aí menino Viu para o Rob em divulgações? Tava mostrurado Agora o Lucca em divulgações, o Moral de Quixarim Olha o lançamento, espera no piseiro É pra tocar no paledão Vai novinha, vai Adiciente, essa sequência pode rebolar novinha Sarra, 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 sarra dinha Vai Sarra, 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 sarra dinha Faz a sarradinha, sarradinha, sarra dinha E faz a sarradinha, sarradinha, sarradinha Chama no swing, chama no swing Isso é a espera do piseiro, fazendo de frente Olhe essa onda, atrevidamente Se liga no passo da novinha inteligente Esse movimento, esse pinto, ela vai Sarrando de frente, sarrando de trás Essa mina dá aula, quando ela dança Senta aqui, cadê? Sobe, picando malandra Faz a sarradinha, rebola pro papai Pensa numa vibe, já tô querendo mais Antes e antes, essa sequência pode rebolar novinha Vai, sarra, 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 sarra Pãozinha no joelho, começa a ensinar Agora eu vou sarrando, e tu vai sentar Vai, gatinha, empina, empina essa bundinha Empina, empina, que eu vou dando a sarradinha Vai, gatinha, empina, empina essa bundinha Empina, empina, que eu vou dando a sarradinha Sucesso dos Fera do Piseiro Ô, solinho descarado Olha essa onda, atrevidamente Se liga no passo da novinha inteligente Esse movimento, se subindo, ela vai Sarrando de frente, sarrando de trás Essa mina dá aula, quando ela dança Senta aqui, cadê? Sobe, picando malandra Faz a sarradinha, rebola pro papai Pensa numa vibe, já tô querendo mais Antes e antes, essa sequência pode rebolar novinha Vai, sarra, 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 sarra Pãozinha no joelho, começa a empinar Agora eu vou sarrando e tu vai sentar Vai, gatinha, empina, empina essa bundinha Empina, empina, que eu vou dando a sarradinha Vai, gatinha, empina, empina essa bundinha Empina, empina, que eu vou dando a sarradinha Vai, gatinha, empina, empina essa bundinha Empina, empina, que eu vou dando a sarradinha Vai, gatinha, empina, empina essa bundinha Empina, empina, que eu vou dando a sarradinha Vai, vicinha, essa sequência pode rebolar novinha Vai, sarra, 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 sarradinha Vai sarra, 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 sarradinha Bolzinha no joelho, começa a empinar Agora eu vou sarrando e tu vai sentar Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Vai gatinha, empina, empina essa budinha Empina, empina que eu vou dando a sarradinha Que eu vou dando a sarradinha Chegando mais um piseiro menino Olha o piseiro, olha o piseiro E vem pra cá, vamos dançar O piseiro arrojado Forró, aqui tá bom Tá bom, tá dançado Olha que vem agarradinho Vem com nós que eu quero ver A galera animada E botando pra boer Aonde tem balada Eu vou botando pra sacudir Só foneiro puxa o pome Que é pra poeira Porque nós gosta de farrom Nós é doido pro farrom Quando nós chega no baile Nós arrocha o nó Porque nós gosta de farrom Nós é doido pro farrom Quando nós chega no baile E nós arrocha o nó Olha o piseiro, menino Sacode, deixa aí Meu patrão de União Sul Bora, cê, cê, bora, chão, bora, galera do Rio de Janeiro Bora, cê, bora, Maria, bora, rubricão, galera da Baixão do Cegra E vem pra cá E vem pra cá Vamos dançar O piseiro arrochado Forró, aqui tá bom Tá bom pra dançar colado Olha que vem agarradinho Vem com nós que eu quero ver A galera animada E botando pra boer Aonde tem balada Eu vou botando Passacute Pra cima Puxo, fome, quepa, poeira Coupe Porque nós gosta de farrom Nós é doido pro farrom Quando nós chega no baile Nós arrocha o nó Porque nós gosta de farrom Nós é doido pro farrom Quando nós chega no baile Nós arrocha o nó Puxo, menino Lá eu fiz a ségua Tô subindo a cordeão Tô subindo a percurso, meu velho Isso é o zero do piseiro Meu batom rodo de fera no vocal Legal, isso Eu tô te ganhando pra do sonho Tava mostrado Meu batom vinho do CD Gerador do sucesso Olha, balançar isso é o zero do piseiro Bora, Nayane Moura CGP do Pacheco Tamo chegando aí Bora Dona Gracia, bora Regina Bora Kelly, galera do São José Bora Lilith Bora Kelson A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra e bota pra voer A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra e bota pra voer Ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela fica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela fica até o chão E vai sarrando na frente do paredão Bora, bora, sai, irmão Cara, moral Bora balançar, vim dançar A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra e bota pra moer A novinha agora vai dançar É nessa pisada que agora eu vou tocar A novinha agora vai descer Quebra, quebra, quebra e bota pra moer E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão E ela desce, ela sobe, ela quica até o chão E vai sarrando na frente do paredão C.T.S. Estourados 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 C.T.S. C.T.S. Estourados 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 Olha a balada dos feras do piseiro Vamos botar pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Bota pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Opa, chegou a sexta-feira, é dia de cerveja Tô na zoeira, hoje vamos se rebolar Ninguém fica parado, eu vou zoar Quer saber? Hoje eu vou beber Hoje eu vou dançar, botar pra balançar E o forró começou a esquentar A festa vai começar Vamos botar pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Bota pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Opa, chegou a sexta-feira, é dia de cerveja Tô na zoeira, hoje vamos se rebolar Ninguém fica parado, ninguém fica parado Ninguém fica parado, eu vou zoar Quer saber? Hoje eu vou beber Hoje eu vou dançar, botar pra balançar E o forró começou a esquentar A festa vai começar Vamos botar pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Bota pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Bota pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Bota pra cima, dançar com as meninas Porque se tem forró eu vou, tem balada eu vou Puta pra cima E essa aqui é pro meu cartão Mário Vaqueiro de Carnaval Isso é pra você, meu joio CD's Estourados Olha que o cara vai ser bom Ele pode ter dinheiro Dá rolê de avião, fazer balada no estrangeiro Usar roupa de clipe, limousine, paredão Dá rolê de tiro em gosto, um bisco de um milhão Ele pode patrocinar o rodeio Cheio de cama, norte de padrão Mas a mulherada quer ver é o vaqueiro Brincando de cavalinho E se manda o seu colchão Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Que faz biringuidim, biringuidim Daquele jeito Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Que faz biringuidim, biringuidim Daquele jeito Porque eu percebi Olha que o cara é bom de tudo Ele pode ter dinheiro Dá rolê de jardim Fazer balada no estrangeiro Usar roupa de grito, limãozinho e paredão Dá rolê de tirador Um bisco de um milhão Ele pode patrocinar o rodeio Cheio de cama, norte de padrão Mas a mulherada quer ver é o vaqueiro Brincando de cavalinho E se manda o seu colchão Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Que faz biringuidim, biringuidim Daquele jeito Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Ela gosta da pegada bruta do vaqueiro Que faz biringuidim, biringuidim Daquele jeito Porra menino, batida é boa menino Bora Gelsinho Bora desde a Marcelo Céia, desde o São Bernardo Quero chorar aí Bora proí, meu patrão Bora pra cima e da cordel, meuzinho na secas Doço na percurso, a Tiago no triângulo O nome de velho é pra doções Isso é o céu do piseiro Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar É o certo que você não sabe o sentido de amar Para tornar apaixonado Olha que o nome é saudade Que se chama o que eu sinto agora Vem comigo que ainda dá tempo Muda essa história O tempo está passando E eu aqui me acostumando Nessa vida de palavra e farra Acho que tô me enganando Tô achando que bebendo A saudade passa Me dá uma chance que eu tô num sufoco Eu ainda te amo bem do louco Não sei porque não consegui te esquecer Se você é o jeito eu beber Me dá uma chance que eu tô num sufoco Eu ainda te amo bem do louco Eu ainda te amo bem do louco Não sei porque não consegui te esquecer Sem você é o jeito eu beber Pra toda moçada curtir Sucesso nosso Ao vivo Bora mais uma Chama Aí sim véi Ó bebê que é mais tá difícil Essa é boa demais Vem dançar Ó meu amor O que foi que você fez comigo Foi mandinga simpatia Outro foi feitiço Só sei que estou amando Sou um homem apaixonado Sem saber o que fazer E pra provar do meu amor Do fundo do coração Essa canção eu escrevi somente pra você Foi bom te conhecer Eu estou apaixonado Não quero te perder Fique sempre ao meu lado Foi bom te conhecer Eu estou apaixonado Não quero te perder Fique sempre ao meu lado Isso é a fera do Piseiro Sucesso em romantismo Pra você, Lucchinha Tá da sacoladinho Bora mais sucesso Essa é mais uma nossa Sucesso do fera do Piseiro E quando estou pensando em você A saudade começa a apertar Você está distante de mim Desse jeito não dá pra ficar Volta pros meus braços Fica do meu lado Eu estou apaixonado Não sei o que faço Volta pros meus braços Fica do meu lado Eu estou apaixonado Não sei o que faço Sucesso! Eu estou apaixonado! Eu estou apaixonado! Eu estou apaixonado! Eu estou apaixonado! Eu estou apaixonado!